O sonho dela é o seguinte, eu sonhei que desenhava o meu patrão, como se fosse um rei, como se fosse um rei. Todo mundo ficava impressionado com esse desenho. A mulher dele, todo mundo impressionado com o desenho. Então ela sonhou desenhando o patrão, como se fosse um rei. Em seguida eu aparecia com uma sacola cheia de cobras. Uma cobrinha branca, a cobra branca é alguém da família, ou alguém do grupo, né? É uma cobra. Dessas cobrinhas de plástico, pode estar ligada a fuxica e fofoca, no seu trabalho, do brinquedo. Então era cobra de plástico, de brinquedo, mas uma dessas cobras tinha vida e queria ficar, e eu pegava todas elas. E queria me picar, que ela botou ficar, né? Então é o seguinte, preste atenção. Como tem patrão na história, é alguma coisa ligada à sua área de trabalho. O patrão, você desenhava ele como se fosse um rei. E realmente o patrão é um tipo de rei. Então, você trazer uma sacola cheia de brinquedos. Brinquedos é satisfação, alegria, é a vida, sonhar com brinquedos. Se o brinquedo for bom, é coisa boa. Se o brinquedo for ruim, é coisa ruim. Cada brinquedo tem uma característica. Brinquedo também pode estar ligado à felicidade, ao órgão, ao amor, essas coisas. Por isso que o cara fala, meu brinquedinho, é. Vamos brincar? Entendeu? O marido chega para a mulher e diz, vamos brincar? Então, veja aí, sonhar com brinquedos, já é isso de Assis. Então, essas cobrinhas de plásticos. Mas tinha uma que era verdadeira. Então, é falsidade no trabalho e fofoca. É cuidado, tá? Mas só que uma dessas cobrinhas de plástico tinha vida e queria te picar. Então, tenha cuidado que você está sendo observada. E essa cobrinha era branca. Olha o detalhe. Então, é alguém da sua amizade no seu trabalho. Ou alguém da família. Cobra branca ou cobra verde. Entendeu? Mas só uma cobra branca me pecou. É alguém da família, alguém do seu relacionamento. É a verde também. Entendeu? Então, você tenha cuidado que no meio das suas alegrias, alguém está observando e vai querer picar você. Tá? É. Ou seja, o fato da turma se admirar com você desenhando o seu patrão. Isso quer dizer que você faz as suas coisas bem feitas. Nasce a inveja. Essas cobrinhas de plástico aí, o plástico no mundo espiritual é falsidade. Se alguém te dá uma flor de plástico nos sonhos, é falsidade. É. Sempre está ligado à falsidade. Cobra também. Cobra pequena, fuxico. A língua. A cobra. É. Pelo que eu vejo, sempre branco é da família. É. Sempre branco é da família. É. E o verde também. Ou seja, do seu círculo ali. Então, falsidade no trabalho. Você desenha o seu patrão bem desenhado. Então, você faz o seu papel bem feito. Mas tem muita gente, talvez, te observando. Ou é trabalho, ou é na sua área de ação financeira. Que a pessoa pode dizer, não, eu estou desempregada. Como é a minha área de trabalho? Você não faz nada. O que você fizer nessa área que você faz, tem gente lá. Tem uma falsidade muito grande, tá? É. Tem algum comentário? Hã? Deixa eu ver mais. É. Então, está aí, tá? Vamos para outro sonho? Todas as três horas da tarde, estou aqui para conversar com vocês. Eu vou dar uma paradinha, porque eu estou lendo, tá? E as luzes aqui ficam iluminando nós. Mas não é ao vivo, né? É ao vivo. Você também pode... Você pode dar a sua opinião, tá? Ei, Chiquinho. Dê a sua opinião, Chiquinho. Meu gatinho. Então, vamos lá. Vamos para outro sonho.